Música Já teve o quem? Ah, quem? Quero deduz-chave Senhor Madruga Editor, editor Coloca o Senhor Madruga aqui Me coloca aqui Quero ver se tô igual a ele Opa! Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda Pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo Aqui no meu canal Hoje o vídeo especial Você gostaria de ser milionário? Você que tá me assistindo Gostaria de ser milionário? milionário leu gostaria de ser milionário gostaria para cima para ser melhor é preciso ter muito dinheiro e para ter dinheiro é preciso ir atrás dos seus objetivos eu não sei como é que chamam nos outros países mas aqui nós chamamos de quem quer ser rico ou quem quer ser milionário eu não sabia que a versão angolana de quem se quer ser milionário e eu encontrei aqui a versão angolana e hoje vou ver em 2011 alguém foi milionário então quero ver quem foi milionário em 2011 o vídeo está a conversar agora então deixa o teu like se inscreva aqui no canal ativa a notificação eu estou a gostar do desempenho do canal ultimamente porque está a entrar dinheiro e primeira coisa a qualidade está ótima a qualidade é uma das melhores já estou a ver aqui a qualidade está supimpa quero ver primeira pergunta para mil quanzas clarinete é a um instrumento musical de uma barra de ouro se uma peça de roupa ou de uma escova de cabelo ele já tá refletir porque não sabe eu nem sei o que é clarinete é que isso é nome de pessoa eu realmente não sei o que clarinete olha meteram a escova de cabelo na marca para você o que a mim esse bar um barra de ouro eu não sei eu sinto que se eu fosse que se eu fosse se eu tivesse nesse programa eu me sairia bem clarinete clarinete linha 10 escova de cabelo já ouviu falar alguma vez no clarinete já mas vagamente não consegui não consigo puxar bem a cara dele é de alguém que tá realmente a tipo será que é será que não é porque são mil quanzas mil quanzas em 2011 era muito dinheiro você tem que ver aquilo que eu o significado próprio agora instrumento musical não será a barra de ouro também não o apresentador tá aqui é normal apresentador rir porra peça de roupa ou escova de cabelo o clarinete é uma peça de roupa e aí a 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 e theat A resposta dele está errada, porque ele não sabe. Um instrumento musical. Muito obrigado. Acontece. Desculpe, tá bom? Até a próxima. Acontece. Pergunta número 5, que vale 10 mil quanzas e faltam apenas um. Esse vestiu bem. Esse tem cara de quem sabe. Ele vestiu bem. Ou até uma visão de que quem usa terno é rico. Quem usa terno tem dinheiro. Porque terno é caro. Terno é caro. Então quem usa tem dinheiro. Ainda mais é sapato. Ou robô. Eu não sei. 11 respostas certas para chegar aos 3 milhões. Quantas respostas certas? Não sei. Quê? 3 milhões. 3 milhões? Isso eu sou. Nas 11 respostas certas. Nesse programa, nessas 11 vai ter 5 difíceis. Sempre é assim. Sempre tem. Sempre tem. Para chegar aos 3 milhões, como se classifica o morcego? Noite. Não é de noite. É, mas a pessoa não beija. De noite, de maio e de tarde. A é um mamífero. B é um réptil. C é um insecto. D é uma ave. Tem certeza que é isso? Tem certeza que é mamífero. Tem certeza que é isso? Tem. O que ele vai errar aí? Se calhar, é o que você devia acertar aí. Deve ser milionário. Tem certeza? É mamífero. É mal. O morcego voa. Tudo bem. É mamífero. É mamífero. Eu tenho que pesquisar porquê. Morcego. Morcego, né? Não entendi. Como se classifica o morcego? O morcego, sim. Será um manífero, um réptil, um inseto ou uma ave? Só vou ficar nervoso se falar é inseto. Porra, não vai falar não, o morcego é inseto. É réptil. É réptil. Poxa. Uma ave. O mamífero, desculpa, o morcego? Uma ave. Uma ave. A linha T. E porquê que diz que é uma ave? Que boa. Vai responder assim. Aquele mesmo se vai responder porque boa. Já em Viana, já estão escutando rumores de morcegos que voavam pelas aves. Eu falei. Ele falou. O morcego voava. Ele falou. Olha lá no meu bairro. Já ouvia relatos que morcegos voavam. Então pode ser ave. É ave. Tudo que voa é ave. O avião é ave. Tudo. Então se ele voava pelas aves é porque tem uma ave. Tem asas. Mas sabe quais são as características das aves? As caixas. Conheço, sim. Será que as características das aves são parecidas com as características? Eu não participaria num programa desse. O morcego é um animal mamífero. Não, mas sinceramente eu não participaria num programa desse. Vamos te humilhar. Eu já sei do que eu sou burro. As caixas próximas a mim sabem que eu sou burro. Mas se eu ir nesse programa todo mundo vai saber. Não vou. Morcego é árvore. Porque lá no bairro falavam isso. Porque subia na árvore. Poxa. O morcego é uma árvore diferente das outras árvores. Se eu quero dizer isso. Não, mamífero não. Inseto. Também não. Esta pergunta ou tem certeza? Não, mamífero não. Esse é? Também não. Apesar que o apresentador fala, olha, tens razão. É árvore. Um rápido? Tem não. Posso bloquear? Coloquei esse. Não quero nenhuma ajuda? Não, não. Nesse momento não. Tenha certeza? É uma árvore, sim. E se fosse para uma ajuda dos 50-50? Eu prefiro ficar pela árvore. A linha D. Ou quer levar um cheque de 6 mil kwanzas para casa? O pessoal está a lhe ajudar. Meu, estão lhe dando oportunidade e olha a cara dele. Acertei ou não? Não, ele tem certeza que é... Não, isso já você é egoísta. Tudo bem, você tem que realmente... Tens que responder com certeza, porque se você responder com incerteza, só vão pensar que você não sabe. Não. Ele só está pensando que isso tudo que ele está... Apesar de estar lhe falar... É para lhe baralhar. É para lhe baralhar. Mas ele... Você está com o terno? Não faz isso. Fico com a linha D. Fico com a linha D. Fico com a linha D. Os répteis rastejam. Os insectos não têm ossos. Ficam mosquitos, moscas, etc. Incomodam até isso. Incomodam. Ele estava lá. Isso foi no programa a brincar. É a porra. Não, estava a dizer que era uma ave diferente. Uma ave diferente. Até porque a avestruz também voa. É uma ave. A avestruz. A avestruz. Tem asas. E voa? A avestruz é o homem. Ele perguntou. Ele falou no apresentador. A avestruz. Tem asas. Quem perguntou? Sim. Tenho certeza que voa sim. No caso do morcego. Morcego? Tem muito jeito para teatro. Tinha me dito, não é? Sim. A apresentação é o homem. Não tem muito jeito para teatro. Está brincando com a cara do outro. Eu quero ser assim. Mário Ricardo, a sua resposta está... Errada. Olha a cara que ele colocou, meu Deus. Ele baixou a sua cabeça. Para quem diz? Claro, está certo. Olha a cara que ele colocou. Está tipo, cantei. Olha a cara. Olha a cara dele. Errada. É um mamíforo, Mário. Muito obrigado. Bom regresso para a Viana. Ok. Bom regresso para a Viana, onde falaram que morcego é ave. Vamos para a terceira pergunta. Ele que está na capa do vídeo. Provavelmente ele é que foi o milionário. Ele é que foi o milionário, eu tenho a certeza. Quer dizer, às vezes não. Para 4 mil. O outro pediu ajuda. O outro pediu ajuda. Você tem que lhe dar ajuda que ele pediu. Eu não quero pensar. Tudo bem, a cabeça do Francisco é grande, mas poxa. Essa expressão é inglesa, não é? Sim, mas é utilizada em português, na língua portuguesa. Eu não sei porquê que pensou na dança do crel. Não sei. O apresentador vai falar. Crow. Crow. Então isso aqui é crawl, não é crel. Instrumento agrícola. Já viu alguém a capinar com o crawl? E nadar. Já viu alguém a nadar crawl? Desconheço. Meu, ele abanou a cabeça para todas as questões. Então é que? Ele pediu ajuda. Também não sabe. É desportista, não gosta? Do desporto. Deixei de jogar bola. Faz tempo. Bola o quê? Básquete. Ele perguntou. É desportista? Isso aí já diz tudo. Resposta. Eu acho que quando você tem muita pressão, na questão desses programas assim, quando você sente muita pressão, você esquece das coisas. Esquece por conta da pressão. Porque lá em casa vão falar, esse é burro, vai mais fazer o quê aí? Então quer 50-50? Ou ajuda do público? Ou um telefonema? Ajuda do público. Ajuda do público. Vamos lá, público tem aí o aparelho ABCD. Croll é uma dança A, é um género musical B, é um estilo de natação C ou é um instrumento agrícola D? Mas, porra, eu quando vi, eu já dei conta que não tem na dança, não tem no género musical, também não tem no instrumento. E natação? Estilo de natação 21% e instrumento agrícola 10%. Aqui, dança, género musical e natação, mais ou menos com a mesma porcentagem, com algumas variações. A sonora está a me fazer viajar, está tipo aquelas partes do filme em que estão a lutar, ou o artista está aí, não quer... É um acontecimento foda. Sim, foda. Posso bloquear? Sim, pode. Está bloqueada? E a sua resposta está... Errada. Os quatro... Pensamos que o Brasil não ganhou nada. O que é Brasil? Está me dando a margem, eu não sei porquê, meu Deus. Se não tinha nada. Ou perdeu. Ou não tinha nada. Não tinha nada. Está ótimo. Segunda pergunta a valer 2 mil quanzas. Como se chama a namorada do rato Mickey? O que é isso? Man, man, você está a entregar a pergunta. Como se chama a namorada do rato Mickey? Se ele não saber... A, Minnie. B, Mafalda. C, Margarida. D, Mônica. Mãe velha, você está a pensar isso? Pô, você está a me doer. É, tudo bem. Também tem aqueles casos de se calhar nunca viu ou nunca assistiu. Mas é impossível. Mickey fez, tipo, todo mundo que já foi criança já assistiu Mickey. Todo. Até porque nascem agora. Depois de um bom tempo assistem Mickey. Então, não tem como. Xiii, tem que refletir assim, meu Deus. Tipo, quer chorar. E ali tem dois personagens do Mickey. Margarida e Minnie. Como se chama a namorada do rato Mickey? Gosta de bonecos animados, revistas aos quadradinhos. É, vejo, aos domingos, ao princípio da manhã. O Ismael no... Kids Club. Mickey. Pô, Mickey. Conhece o rato Mickey? Conheço. Rato Donald, rato Mickey. Ele é amigo do Mickey. Ele perguntaram, conheço o Mickey? Falou, conheço. Não, ele caiu. O Teta. O Pluto. O Dioska. Porra. Tá me doer, tá me doer. Rato Mickey tem uma namorada. Tá bonita, aparece sempre o lacinho. Como é que ela se chama? O nome está aqui. O nome está aqui. Tá interrazado. Não, razão ele tem. Eu sou apresentador. O nome está aí. Tá debuchado. O Mickey e a Mafalda. O Mickey e a Margarida. O Mickey e a Mónica. Não gostam de ir à festa de crianças. Não. De aniversário. Fazem sempre uma festa dedicada a Disney. Não, não. 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 Não gosta de festas de aniversário de crianças. A questão até não é de não gostar, né? É... É complicado. Qual a questão, então? Ainda se perguntassem, tipo... Não, eu acho que é mais fácil. Não, tipo, também tu vai exagerar aqui. É mais fácil não saber, se calhar, o nome do presidente da Coreia, do que não saber o que é a namorada do Mickey. Falta exagerar.